Me conta aí, o que você vai fazer de surpresa pra sua mãe no final de semana? Tá precisando de ideia, de sugestão? Pra quem ainda não sabe o que fazer, eu vou dar uma dica que é maravilhosa, tá? Que veio acompanhada de um passeio bacana, que eu já fiz inúmeras vezes. Eu tô falando da 16ª, 16ª edição da Mostra Gaúcha Minasche. Sobe o som, gente! Cadê a música Galdéria? Aê! Morei no Rio Grande do Sul por quase 5 anos, sou apaixonada nessa feira. Matava a minha saudade do Sul indo pra essa feira. Você vai ter a oportunidade. Tomar chimarrão, dançar lá. Olha aí! Quero ver, será que o João Ricardo sabe tomar chimarrão? Deixa eu ver. Ô, João Ricardo, olha a costela gaúcha aqui, gente, pra deixar todos nós com a boca cheia d'água. Ele tá perguntando se pode matear. É claro que você pode matear, João Ricardo. Manda ver. Tá boa? Ó, uma delícia, Mery. Ontem eu entrei no Balanço Geral, amanhã, tomando café, mas hoje eu vou entrar tomando aqui, ó, chimarrão, porque é o último final de semana da Minasche. E olha só a variedade. Eu sei bem que você conhece esses produtos aqui, viu, Mery? Tem o chimarrão, queijo. Olha a costela lá atrás, que já tá cheirando, viu, nesse comecinho de sexta-feira. Que coisa boa. Uma opção excelente pro final de semana. Vou ser bem sincero, viu? Eu compareci aqui na feira. Fui muito bem recebido pelos nossos amigos mineiro barra gaúchos. Mais mineiros, mais gaúchos. Tô aqui com o Antenor pra trazer esses detalhes. Um bom dia pra você, Antenor. Feira tá acabando, mas dá tempo de participar, né? Bom dia, meu amigo. Bom dia, minha querida Uberlândia. Mais uma vez, a Minasche está aqui. Um pouco do Rio Grande está aqui pra vocês. Como tu falaste, o último final de semana. Não deixe de nos prestigiar. Uma novidade, esse final de semana, aproveitar grande esse teu programa aí. A mãe acompanhada de seu filho não pagará entrada. Olha só, além do estacionamento de cortesia aqui no Camaru, lembrando também, né? Que esse ano é novidade, estamos aqui no Camaru. Tem essa grande promoção aí, esse grande presente pra mamãe. Então, venham nos prestigiar, venham fazer as compras pro Dia das Mães. Hoje, abre às 16 horas e vai até às 23 horas. Sábado e domingo, abre ao meio-dia e vai até às 23. Por que que sábado e domingo abre ao meio-dia? Sabe ou não? Será que é o almoço que está chegando aí? É pra te vir engraxar o bigode e lambuzar os beisot, aquela costela bem gorda que está ali. Barbaridade! Romero, e depois de um convite desse, não tem jeito. Você de Uberlândia, região, pode comparecer aqui na Minasche. Que esse ano, vale reforçar, né? Um novo endereço que está acontecendo aqui no Camaru. Estacionamento gratuito. A feira já começa hoje, nesse final de semana, às 4 da tarde. No final de semana do meio-dia, horário do almoço, até às 11 da noite. É isso mesmo? É isso aí, Tia. Até às 11 da noite. Lembrando que os deliciosos chocolates de gramado estão aqui. As deliciosas cucas da Dona Regina. Queijos, vinhos, salame, a Casa do Gaúcho. E o grupo desgarrados do Pampa com as danças típicas do Rio Grande do Sul. Vamos apresentar um pouco aí, pro pessoal ver como é o clima de festa da Minasche aqui em Uberlândia. Barbaridade! Meire, convite está feito. Um Feliz Dia das Mães pra você, pra minha mãe, Dona Simone. Com certeza que gostaria de comparecer aqui. Final de semana está começando. Olha só essa opção. Deixo com vocês aí, Meire, pra você sentir saudade de Porto Alegre. Maravilhoso, João. Deixa eu te perguntar uma coisa rapidinha aqui. Você sabe o que é? É, ó, porque quando eu vi aquela costela gaúcha ali, eu já pensei, ó, é de cair os butiás do bolso. Você sabe o que que significa essa expressão? Sabe não, né, João? O Gaspar, volta aqui pra gente que a Meire fez um glossário aqui, ó. Repete aí pra mim, Meire, que eu vou pedir ajuda. Rapidinho, ó, rapidinho, João. É de cair os butiás do bolso. É de cair os butiás do bolso. O que que significa? Barbaridade. Me cair os butiás do bolso. É uma surpresa, tanto boa quanto ruim. Tu tá surpreendido. Ou seja, essa audiência desse programa, me cair os butiás do bolso. Exatamente. Surpresa boa, viu, Meire? Exatamente. João, obrigada, viu? Um abraço pra todos aí. Eu tenho um carinho enorme pelo Rio Grande do Sul. Gosto demais dessa terra. E tudo que envolve o Rio Grande do Sul. Com certeza eu vou participar, quero ir lá, quero visitar. Que bacana, viu? Fica a nossa dica pra passeio, pra você curtir no dia das mais.